E foi na curva do seu corpo que eu quase derrapo Ela querendo fazer nóis e eu cortando o laço Te encontrei na contramão, baby, eu sou tudo errado Mas até que eu faço esfuço pra ficar do seu lado Eu todo enrolado, tipo seu cabelo Querendo comparar uma parte linda com defeito Quando eu olho pra você eu não sei o que, eu não sei o que falar Se eu te peço um bicho, se ajo com cuidado Se essa noite fosse minha, você não tava sozinha E nem se cobertou, só denuncia no... Baby, cê tá em perigo, ah, ah, nega quer fuma só colombião Eu levo pro jet, essa paniquete, minha mina é doida Não gosto que mexe, não, ah, blowjob com glóis, sua bunda pula em todo drop, ah, doida E eu bolo mais um desse baixa, pa, muita nota, gasto tudo, catam Yeshua Odejama goldman Odejama goldman Ele que acaba com gosto, house e atinitiza no sul Qucję da man porque mistakes выпTT Minha vibe diga um, um, um Já passei, eu tô com um boné de lado E eu comando tipo o Santizu Pra minha bu, levo umas gramas de rush Olha, bicho doido, tô ganhando E nega, eu vim de baixo Minha vibe é tipo rush Quando bate pedrada na man Sei que isso te supriende E minha véia, abençoando o sonho Doidinha, vem que tem Oi, vem que tem, meu bem Tô fumando um charo, bolso cheio de fraco Contando as notas de cê O meu som, ela joga o popô Eu vendo isso só pelo amor Deus me abençoou, corri atrás E o jogo virou Gato igual Rihanna, gato igual Rihanna 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 Baby, cê tá infinito Nega quer fuma só colombião Eu não levo pro Jack Eu não levo pro Jack Essa paniquete Minha mina é doida Não gosto de mexe não Blood up, com gloss, só ponta por dentro do top Doido igual Rihanna, gato igual Rihanna, gato igual Rihanna, gato igual Rihanna Bota mais um desse pá Chapa, muita nota, gasto tudo caro do mal Bota igual Rihanna, gato 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 igual R